São povo de Deus, o sal do povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui reunidos em mais um vídeo, um vídeo que vai falar profundamente em seu coração. É um vídeo que serve de alerta nessa campanha, uma campanha muito forte e ela não tem tempo para acabar. O nome que traz essa campanha será com o título Para o Mundo Ouvir, Para o Mundo Ouvir a Palavra de Deus. Mando um abraço neste momento para os inscritos no canal, para todos aqueles que estão no Facebook, no WhatsApp, para os grupos do Facebook, do WhatsApp que estão junto conosco, os irmãos também que estão visualizando o canal, As igrejas que estão juntamente no Facebook, um abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Um abraço muito especial aos irmãos que estão junto conosco, desde quando começou o canal. O grupo Jesus é fiel, um grupo forte a qual tem permanecido juntamente com o canal O Povo de Deus. Um grupo que nasceu no estado do Maranhão, um grupo forte. Que Deus abençoe o grupo Jesus é fiel. Que Deus abençoe os irmãos e que os irmãos possam ser abençoados pelo poder de Deus. Que o poder de Deus possa estar se manifestando na vida dos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Este grupo foi feito com o incentivo de ganhar almas para o reino de Deus. Um grupo feito para pregar a palavra de Deus. Sem perda de tempo, vamos ler este alerta. O alerta do próprio Jesus no sermão profético. O sermão profético que Jesus alertou a toda a humanidade. Vamos ler o sermão profético no livro de Marcos, capítulo 13 e versículo 14. Quando, pois, virdes, o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no irado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Aí o Senhor falando que ele abreviou esses dias maus para que muitos se salvem. É essas pessoas que deram lugar à palavra do Senhor, essas pessoas que ouvem a palavra do Senhor e que entregam a vida a Cristo, porque aquele que rogar ao Senhor o perdão dos seus pecados, o Senhor perdoa, o Senhor faz dele uma nova criatura. É só colocarmos a nossa vida nas mãos de Jesus e ele nos transforma em nova criatura. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai-vos de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Que Deus abençoe todos vocês. É um alerta forte para a igreja. O canal O Povo de Deus lançou aqui para o mundo ouvir. Uma campanha forte que não tem dia para acabar. É uma campanha que vai prolongar. Uma campanha de alerta diariamente para falar no profundo do seu coração. Um alerta para todo aquele que está buscando aprender da palavra de Deus. É uma alerta que vai vir trazendo o sermão profético. Trazendo as palavras do próprio Jesus. Que se encontra no livro de São Mateus. Que se encontra no livro de Marcos. Que se encontra no livro de Lucas. E se encontra no livro de Apocalipse. Que Deus abençoe vocês. E que essa palavra possa falar fortemente do seu coração. Trazendo força, trazendo paz e trazendo a glória de Deus sobre a sua vida. Porque a palavra do Senhor nos fala. Todo aquele que clamar, o Senhor responderá. Todo aquele que buscar, ele achará. Achará descanso, paz e salvação. Que Deus abençoe você e sua família. Canal O Povo de Deus. Um amigo sempre presente na hora da angústia. Um canal que veio trazer a palavra de Deus para todos aqueles que estão angustiados. Que estão sofrendo. Que estão precisando de uma palavra de conforto. Uma palavra de salvação. O canal O Povo de Deus está aqui preparado para trazer a bênção de Deus. O reino de Deus para a sua vida. O amor de Deus fique com todos vocês. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor.